Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E o show não para, Banda Marcial Conde Correa de Araújo, em julgamento! Banda Marcial Conde Correa de Araújo 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 Das mãos do professor Lourenço Maurício da Luz Neto, presidente da Banfari PE. Aplausos Aplausos Aplausos